Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Se Identificador e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazendo aqui pra vocês, rapaziada, testando pela primeira vez, mano, esse ninja que é absurdo demais, tropinha, que não chegou a despertar dele, mas logo, logo teve que chegar no servidor BR, com zados aí do Tensei despertado, hein? Então se você já gosta aqui do vídeo de hoje, mano, então eu já peço aqui pra você deixar o likeão, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho pra não perder os conteúdos e nada, tô lá ligando o canal, só se me ligando, tranquilo, meus crios? Então vamo lá, mano, sem enrolação nenhuma, testar esse ninja absurdo aqui do Naruto Line, essa aqui é a conta que eu vou testar com ele, beleza? Com o Gengates aqui despertado em primeiro movimento, o Kizami Bagri em segundo, o Olho das Chamas em terceiro e o Zabu Zedu Tensei aqui em último movimento. Então antes da conversão, isso aqui, tropinha, se vocês quiserem copiar, só dar uma pausa aqui no vídeo. Então vamo lá, mano, sem enrolação nenhuma, primeiramente eu quero agradecer o Mano Lucas, né, pra ter cedido aqui a conta pra gente poder testar aqui esse Zabu, tranquilo, tropa? Então vamo lá, mano. E bom, meus queridos, já encontramos aqui nossos primeiros adversários, né, mano? Então dessa vez o Mano aqui, ele tá com o Kizami, já atacou, né, lei? Aqui pistolada, pronto tá safe, hein? Boa, Gengates! Eu vou soltar aqui, tropinha, pra cima aqui do Kizami, já tá com o Mano Lucas menor, boa! Aí sim, Gengates, já deu chamas aqui neles, super suave, atacou mais uma vez, Gengates. Vamos ver se o Zabu já vai passar a peixeira aqui em geral, tropa. Ó, consegui dar soninho aqui no Tobiraldo, a Mega, ah, o Magato tirou, mano, filha da mãe. Tipo, que pode fazer isso, ó lá, lá vem o Zabu já passou a peixeira aqui no Andar das Trevas, 2x, 2x, 3x, nossa, mano, 3x, 4x, 5x, nossa senhora, hein? 6x, caraca, 7x o maluco não para de atacar a rapa, nossa senhora, hein, leque? Meu amigo, olha esses Zabus aí do Tensei, tropinha, se despertar aí muito quebrado, né, mano? Não tem como não, família, na moral, leque, só passa na peixeira umas 300 bilhões de vezes, leque. Meu amigo, olha, ele bateu aqui, né, vai controlar aqui o olho das chamas, infelizmente, hein? Deixa eu ver o que a gente pode fazer, hein, rapaziada. Ah, o filha da mãe do Norutu corromou um porra, né, leque? Ô, sacanil, hein? Então lá vem, ó, boa, bateu aqui o Kisame. Vamos lá, Gengates, isso, moleque. Aí agora eu vou soltar a pistola daqui no Nagatão, tio. Ó o dano que vai dar, rapaziada. Nossa senhora, hein? Então tchau, leque, tchau, Nagatão. Vem ver com gracinha não, menor. Vem ver com gracinha não, porque é GG, rapaziada. Então vamos lá, sem enrolação aqui, contar o nosso próximo adversário. Que bom, rapaziada, já encontramos aqui o nosso primeiro adversário. Dessa vez o menor aqui tá com o Naruto corromou, né, primeiro movimento. Então ele tá com o Iruka ali em segundo, o olho das chamas de terceiro. E o Hashirawa ali em último, né? Beleza, conseguimos controlar aqui o Naruto corromou, não. Só que ele é tipo o pano aqui com o Hashirawa, né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer, rapaziada. Aí, nossa, tá aqui a presença celestial. Acho que ele deve ficar bem usado, né? Opa, focou o Genguete, só que tá na Disney, hein, tropinha. Ó, conseguimos combar. Ah, só que o Naruto corromou tá desviando, hein? Oi, o Genguete aqui resetou. Então eu vou soltar aqui a pistolada nele. Ó, soltando esse Genguete, meu amigo. Já deixamos aqui desse menor. Isso aí, Genguete. Arregaça aqui esse Naruto corromou. O Iruka, ele botou o escudinho. Será que o Zabuz vai passar aquelas peixeiras de novo, rapaziada? Vamos ver, hein? Já deixamos aqui no Iruka. O que a gente pode fazer aqui na próxima rodada, mano? Ó lá, o Zabuz, né, moleque? Já passou a primeira peixeira. Passou a segunda. Passou a terceira. Nossa, massa o Naruto corromou, não, moleque. Passou a quarta. Olha que ninja diferenciado, família. Pelo amor de Deus, velho. Quando ele chegar no servidor BR, tá muito ferrado os cash, tá ligado? Olha isso. Mas não para de atacar, mano. Absurdo demais, minha família. O Tio Corromou já foi de base, já foi pra Disney. Na próxima rodada, deixa eu ver o que a gente pode fazer, mano. Ele só tem que ter mais leis esotéricas, né? Porque ele já soltou a pressão celestial, já tá com todo o Hashirama. Então vamos só esperar aqui o Genguete resetar e a gente combate esse Hashirama, né, moleque? Ó lá, rapaziada. Boa, Genguete resetou. Ó, peguei todo o chakra dele, hein? Ele vai pegar de novo, né? Porque ele tá com aquela madeirada lá. Então é fogo. Aí o Bissu, boa, moleque. Que compa é essa, hein, rapaziada? Na moral, mano, esses abos aqui tá diferenciado demais, família. Ó, tá aqui a fecheira de novo. Toma aí. Agora eu vou soltar a esotérica dele, né? Ah, ele dá que cegueira, moleque. Boa. Tra, moleque. GG. Então vamos lá, família. Sem enrolação nenhuma, criei a nossa segunda compa do vídeo de hoje, beleza? E bom, meus criei, já criamos aqui nossa segunda compa do vídeo de hoje, rapaziada, mano. Nessa compa aqui, o Zapza vai passar a fecheira em geral. Ela consiste mais ou menos assim, família. Com ele aqui em primeiro movimento, a Kurenai aqui em verão pra controlar a rapaziada em segundo, o Olho das Chamas em terceiro, e o Sazoriedo pra dar um ataque este, e o Zapza continuar passando as fecheiras com os inimigos. Tranquilo, meus criei? Então antes da conversa aqui, família, se vocês quiserem copiar, só dar um pause aqui no vídeo. Então vamos lá, mano. Sem enrolação nenhuma, passar a fecheira em geral aqui nessa segunda compa do vídeo de hoje. E bom, rapaziada, já encontramos aqui nosso primeiro adversário. Dessa vez o menor aqui tá com o Naruto por não, né? Primeiro movimento. Deixa eu ver, tá com o Kakuz ali em segundo. O Olho das Trevas e também a Kona, hein? Tropa. Suave. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vai bater aqui, beleza. Deixa eu ver o que ele pode fazer, hein? Vou bater aqui super suave. Aí, levou confusão, tá, Mac? Já subi aqui, moleque. Boa, tropa. Agora eu vi os alvos lá na fecheira, família. Olha isso, olha os ataques dele, como é diferenciado. Olha o Tio Corrão aí, desviou. Então pega mais outra fecheira. Toma mais outra. Nossa, rapaziada, olha esse ninja, mano. E como não, hein, família? Já deu outro atacante. Nossa, 2.500! Pega, Leca, essa fecheira. Olha isso, rapaziada. Nossa, mano. E se despertar, tá fabuloso demais, hein? E bom, rapaziada, já encontramos aqui nosso próximo adversário. Dessa vez o menor aqui tá com o Naruto por não, né? Primeiro movimento. Também ele tá com o Archer ali em segundo. O Olho das Trevas e o Kakuz de criação, hein, família? Então já vou soltar aqui a presença celestial nele, né? Vou soltar aqui a Kurenai, mano, pra cima aqui desse cornão. Que o menor aqui é chatão, né, Leca? Toma essas peixeiras, família. Meu amigo. Olha isso, rapaziada. Olha que roubado, mano. Nossa senhora, hein, velho? A peixeira comi solta aqui dentro do Naruto lá do N.A., hein? O menor vai soltar aqui a esotérica do Olho das Trevas. Enquanto isso, os apos já passam nas peixeiras, né? Nossa senhora, Leca. Não tem como não, família. Olha isso. Arregaçou de novo o Naruto cornão, tropa. Aí não tem como, né, Leca? Olha isso. O menor não para, mano. Aí você fica como? Você fica assim, ó. Nossa, 3700. Tá, pega, mano. Aí só fica assim de boa. Ele não tem o que fazer, rapaziada. Na moral, mano. Já amassou ali. Só que ele derrotou o Kakuz, né, mano? Kakuz é troca. Ele pode ressuscitar aqui o Naruto cornão. Vamos ver o que a gente pode fazer, hein, família. O menor das Trevas aqui atacou, né? Beleza. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Se o Azor bateu. Pô, agora não pode ser que para os ataques dos Zabuz, mano. Tomara que não, hein? Vem aqui o Ashtra. Vai ativar aqui a esotérica dele. Pô, tô com medo desse Kakuz aqui voltar, mano. Não era para os Zabuz ter focado ele, não. Para ter focado o Ashtra, tá ligado? Então vamos lá, família. Isso, passa a peixeira, moleque. Vamos lá, Zabuz, eu confio em você, meu nobre. Arregaçando geral, moleque. Olha isso, família. Olha que ninja absurdo, mano. Vamos ficar só assistindo aqui o chute com vocês, hein. Olha lá, vem o Zabuz. Nossa Senhora! 4.400, família, de crítico. Olha isso. Ah, não, família. Aí tem que merece o like, hein, mano. Se você não deixou o like agora nesse vídeo, já deixa aqui, meu nobre. Porque esse ninja acaba o nosso demais, rapaziada. E bom, família, já criamos aqui a nossa terceira e última cópia do vídeo de hoje, tropinha, mano. Vocês já viram que a segunda cópia nós já arregaçamos geral, né? Agora eu vou tentar deixar aqui esses Zabuz aqui full buffado, beleza? Com ele aqui em primeiro movimento, o parceiro dele ganha de segundo, o olho das chamas e também a meiterum. Na passiva dela aqui, ela consegue aumentar em 40% o ataque em ninjutsu do ninja de água. Então vamos ver como é que vai ser o dano cabuloso desse Zabuz, beleza? Os talentos são esses aqui, família. Só dar uma pausa aqui no vídeo e to rolar, mano. É, gata que geral. E bom, rapaziada, já encontramos aqui já o nosso primeiro adversário aqui dessa comp. Dessa vez o menor aqui tá com a Cuxina em primeiro movimento. Também tá com o Izuna aparecendo em segundo, o Itaxambu e a Danceria dos Ventos, hein, tropa? Conseguimos dar cegueira aqui na comp dele, tá? Mec, da Presão Celestial. Agora vem a Peixeira aqui dos Avos, hein, tropa? Nossa, mano, a Peixeira comendo aqui as caixinhas da Danceria dos Ventos. Meu amigo, já dá imobilidade, já dá também foguinho. Aí não tem como não, rapaziada. Essa comp é que é diferenciada demais, né, né? Vou ter aqui o Genguete pra cima dessa Cuxina. Tão ligado que ela é absurda demais, né, né, né? Nossa, olha esse crítico. Meu amigo, já dá chamas aqui no menor. Vamos lá, Genguete, vamos resetar. Isso, Genguete, boa, meu nobre. Resitou, dei soninho aqui pra cima do Itaxi, né, né, que lá vem aqui a Mei. Vai dar veneno. Ó, tá com veneno, chamas, tá com imobilidade, tá com vários bagulho, né, tio? Eu tenho o que fazer, tropinha. Só soltar aqui o Genguete, mano. Interromper aqui o menor do Izuna. E vai ser como? GG, né, tropa, pra gente, ó. Olha aí, rapaziada. Nossa, 3.400 de crítico. Então pega aí, moleque. Aí a passa pra finalizar, ó. Prau, moleque. Pega essa peixeira. Tudo bom, rapaziada? Já encontramos aqui o nosso último adversário do vídeo de hoje. Dessa vez o menor aqui tá com a Yu-Guito, né, primeiro movimento. Seu Beto com o Kaká, acho que eu vi ali na comp. Era outro cornão. Nossa, a cabeça pra peixeira. Meu amigo, e o punho de pedra, hein, tropa. Na moral, mano, olha aí a passa na peixeira aqui em geral, moleque. Olha esses abos, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Olha aí, 2.200. O bicho não pode atacar, velho. Simples assim, família. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar aqui a Presão Celestial, né. Aí o Gengitz vai atacar, velho. Putz, Gengitz, eu consigo resetar. Meu amigo, o menor tá quebrado, hein. Ainda leve imobilidade, ó. Ah, por isso que o Zabos é mais absurdo, hein, velho. Passa a peixeira, ele não quer nem saber de nada. Só que ele vai querer focar em mim, né. Isso aqui que vai dar ruim pra gente. Olha lá, olha lá, vem aqui o Noro do Cormão. Ainda tem o Zotark aqui da Yugito de novo, mano. Sacanildo, hein. Pô, o Cormão vai querer focar em mim, família. Claro que não foque, né. Vê o que ele vai fazer. Explodiu aqui pra um... Ih, foi no Gengitz, aí tá na Disney, hein. Foi no Gengitz, aí o Gengitz vai atacar, né, depois. Vamos nessa peixeira, moleque. Vai lá, vamos arrasar, ó. Isso, já deu cegueira aqui na Yugito. Passar a peixeira, olha aí. Nossa, 3.100 no Cormão, moleque. Aí o Zotark não tá feliz, hein, família. Olha isso, mano. Olha o bicho arregaçando em geral, moleque. Não tem como não, rapaziada. Ataca aqui a meio, né, moleque. Ataca aqui o veneninho. E depois soltar mais chamas, né. Olha isso, rapaziada. Olha aqui, compmec é chefe, mano. Esses Zotark aqui é muito absurdo, né, tropa. Não tem como, moleque. Olha lá. Já deixamos aqui no menor. Vou ver a passada aqui, moleque. Já explodiu. GG, rapaziada. Simples assim, mano. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, rapaziada, dessas compras aqui. Tá estando pela primeira vez esses abos aí do Tensei Despertado. Pô, se você não tem ele, família, 4 estrelas, mano. Se prepara, porque esse menor aqui junto com o Gengetsu vai dominar o meta aqui do Cebu BR, beleza? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho para não perder os conteúdos de Naruto Line aqui no canal do Sosquim Ligador. Tranquilo, meus crios. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou, falou, até mais, rapaziada. Falou. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder os conteúdos de Naruto Line aqui no canal do Sosquim Ligador.